Música Projeto Conhecendo Formosa Um passeio pela nossa cidade, nossa gente, nossa cultura, nossas belezas e muito mais Oferecimento WR Informática 619-9957-0274 Informar com 3 contabilidade Mantenha o seu CNPJ atualizado conosco 61-3631-4597 Silvanete Roupas Fitness Os melhores conjuntos fitness em Formosa, Goiás 62-98261-2947 Lift Detox e outros produtos naturais Solicite seu orçamento no WhatsApp 62-999-30-4999 Óticas Kodari Ganhe o desconto especial com a Joelma 61-999-16-0292 Música Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael Estamos aqui no povoado Vale da Esperança Com um projeto chamado Projeto Vida e Saúde E nós estamos com diversos atendimentos aqui no povoado Como vocês podem ver, aferição de pressão, atendimento médico, teste de glicemia, pontos de cabelo, doações de roupa, calçados, enfim E essa é uma maneira que a Igreja Adventista encontra de fazer a diferença na comunidade Nós temos voluntários, gravadores, pessoas que dedicavam seus tempos, talentos, recursos para estar conosco durante esse evento Então, nossa gratidão a Deus e a todos que têm colaborado e que têm ajudado Para que esse evento se torne uma realidade aqui nesse povoado Que Deus abençoe vocês Um forte abraço Música 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 Meu nome é Jorge, eu sou o diretor associado do Clube Centauros O Clube de Desbravadores Centauros O Clube de Desbravadores, ele é um programa da Igreja Ele não é vinculado à Igreja porque os jovens que participam do Clube de Desbravadores Não necessariamente precisam ser da Igreja Mas é um clube que cuida de jovens Para que eles possam passar mais tempo usando suas habilidades em coisas boas Em coisas benéficas para a saúde A saúde tanto mental quanto espiritual E também a saúde física O Clube de Desbravadores, ele coloca nesses três ramos A saúde mental, física e espiritual dos jovens e adolescentes De 10 a 15 anos Hoje nós estamos aqui, como vocês podem ver Em uma feira de saúde Que está localizada aqui no Vale da Esperança E o Clube Centauros foi convidado a estar aqui Para poder tocar com a fanfarra, com o nosso professor Samuel Também poder fazer uma apresentação de ordem unida E nós viemos aqui como uma parceria Porque aqui no Vale da Esperança ainda não tem Clube de Desbravadores E nós viemos aqui para apresentar, para mostrar o que é o clube Mostrar os meninos do clube para a comunidade E convidar a comunidade a inscrever os seus filhos Adolescentes e jovens de 10 a 15 anos Num Clube de Desbravadores que vai se fundar aqui no Vale da Esperança Que fica, é um assentamento que fica aqui no município de Formosa, Goiás O Clube de Desbravadores Centauros fica na cidade de Formosa, Goiás E nós viemos aqui como um apoio Fizemos uma apresentação E como vocês podem ver, aqui está tendo um atendimento da feira de saúde Atendimento do funcionista, psicológico, com médicos E a comunidade está sendo atendida aqui E nós gostaríamos de agradecer a comunidade Por ter nos convidado De poder estar aqui nesse evento tão grandioso, tão bonito E se você é um jovem de 10 a 15 anos E tem o interesse de participar do Clube de Desbravadores Focou um clube próximo à sua casa Se você é do Vale da Esperança Está assistindo a gente Ou de algum assentamento próximo Procure Você pode estar fazendo o seu cadastro E participando do Clube de Desbravadores Tá bom? Um abraço a todos Gostaria de ajudar o nosso canal A continuar produzindo conteúdos de qualidade? É muito fácil Basta fazer uma doação através do Pix para o telefone 619-9689-1314 Qualquer valor é bem-vindo E será utilizado para aprimorar ainda mais os nossos projetos A sua contribuição é fundamental para nós Muito obrigado por fazer parte dessa jornada conosco Projeto Conhecendo Formosa E é muito importante para nós Legenda Adriana Zanotto